Bandeirantes 7 e 31. Ouvintes da Rádio Bandeirantes denunciam condições precárias da marginal... Marginal do Tietê. Marginal do Tietê? Exatamente. Sim, mas no sentido, Fernão Dias? Não é correto isso? É isso aí. Tem o sentido da Dutra, da rodovia Ayrton Senna, acesso a Fernão Dias. Passa muita gente por aí pra pegar essas estradas, né, Mayra de Jaimo? Bom dia. Passa assim, Ana. Bom dia pra você, pro Nelson, pra todos os ouvintes. Olha, é a saída da marginal do Tietê pra Avenida Educador Paulo Freires no sentido Fernão Dias. Fica ali no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, e a gente tem imagens enviadas pelos ouvintes que mostram dezenas de buracos que enchem de água em dias de chuva. Esse acesso, ele é muito usado como opção quando a rodovia Presidente Dutra tem muito trânsito, que é comum. O ouvinte Arthur Oliveira mandou um vídeo pra gente e contou o seu relato. Não tem condições nenhuma. É possível que não tenha ninguém da prefeitura que sabe disso que está acontecendo aqui, nesse acesso da saída da rodovia Arcan Sena para Fernão Dias. Gróximo da Sabesp, região aqui do Parque Novo Mundo. Ridículo isso. Também ajuda a nós, por favor. E não foi só ele, o ouvinte Ananias José dos Santos conta que passa por lá sempre que volta de Mogi das Cruzes para o Jaçanã, na zona norte da capital. Eu uso aquele acesso quando eu volto, quando eu retorno de Mogi das Cruzes para a minha casa, ali no Jaçanã. Aí eu uso aquele acesso, eu sou obrigado a usar aquele acesso quando a Dutra está fechada. O problema é que ali passa caminhão, ônibus, carro de passeio, táxi, mas é muito buraco e você viu que você não tem como correr. As fotos que eu te mandei, você viu que você não tem como correr. É um buraco em cima do outro. A prefeitura da capital, que é responsável por esse trecho, informou, através das secretarias das subprefeituras, que os setores técnicos estão fazendo levantamento e vistoria para definir o projeto mais adequado para o trecho. No mês passado, a Rádio Bandeirantes também mostrou que os trechos de entrada e saída de São Paulo pela Fernão Dias estão esburacados. E esse problema continua. A Arteres, que é a concessionária que administra o trecho, diz que realiza manutenções constantes na rodovia e que o trecho apontado pela reportagem teve reparos emergenciais no fim de outubro. Anne Nelson. Obrigado, Mayra Bandeirantes, 7 e 34, que a gente teve ressaltado.